Salve meu povo, tudo bem com vocês? Olha, sejam muito bem-vindos ao nosso Tarô do Dia com os conselhos da nossa amada e querida Cigana Rosa Vermelha. Já vai mentalizando aí o que você quer saber dos conselhos da nossa querida e amada Cigana Rosa Vermelha, né? Já vai mentalizando qual a carta você vai escolher, carta de número 1, carta de número 2, ou a nossa carta de número 3. Eu tenho certeza que ela tem um conselho pra você no dia de hoje. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal e eu desejo de coração que a sua vida seja cada vez mais iluminada, que você tenha os seus caminhos abertos e que você tenha muito amor e muita paz no dia de hoje ou em qualquer momento que você estiver assistindo o nosso vídeo, tá certo? Você tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal? Olha, inscreva-se! É só você clicar aqui nesse botão inscrever-se, ativar todos os sininhos pra não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal e aí você vai receber tudo sobre espiritualidade, tarô, rituais, magias, benzimentos, né? Eu espero vocês então pra acompanhar aqui o nosso conteúdo. Você é muito importante pra mim. Deixa aqui nos comentários o que você achou da nossa tiragem de hoje e coloque nos comentários também pra mim Qual a sugestão de vídeo que você quer que eu traga? Você quer que eu faça alguma pergunta específica para o nosso baralho? Então é só você deixar aqui pra mim nos comentários que eu vou trazer esse conselho pra você, tá certo? Olha, você quer uma consulta? Você quer uma orientação espiritual feita por mim? É só você encaminhar uma mensagem. Agende o seu horário no WhatsApp que tá aparecendo aqui na tela ou também através do nosso site que tá na descrição do vídeo, tá certo? Então é isso, gente. Vamos lá pra nossa tiragem. Você já escolheu a sua carta de hoje? Carta de número 1? Carta de número 2? Quais os conselhos a nossa querida e amada Cigana Rosa Vermelha traz pra você no dia de hoje? Será que é um conselho pra sua vida amorosa? Será que é um conselho pra sua vida financeira? Quais são os conselhos que ela traz pra você no dia de hoje? Vai mentalizando. Tiragem 1, tiragem 2, tiragem 3 e vamos à nossa prece, né? Amada Cigana Rosa Vermelha, através de sua luz, através do seu conhecimento, através do seu amor, no dia de hoje eu peço que resplandeça e ilumine os caminhos de cada um daqueles que nos acompanham hoje ou em qualquer momento. O seu conselho possa servir e acalentar os corações, a mente e trazer cada vez mais caminhos abertos para todos aqueles que nos acompanham. Vamos lá, então, pra nossa tiragem do dia de hoje. Emanando vibrações positivas, emanando muito amor e vamos lá, né? Tiragem 1, tiragem 2 ou tiragem 3. Vamos lá. Aqui, tiragem de número 1 já tá na mesa. Tiragem de número 2 já está na mesa. Tiragem de número 3 já está na mesa. 1, 2 ou 3. Vamos lá, então. Olha, quem escolheu a tiragem de número 1, olha, Cigana Rosa Vermelha vem trazendo pra você um conselho direcionado à tua vida sentimental, um conselho direcionado à tua vida amorosa. Ela vem dizendo que o seu amor é correspondido. Ela vem dizendo que a pessoa que você gosta tem muito carinho, muito amor por você, né? E essa pessoa, com certeza, pensa, está pensando em você, mas está passando e está enfrentando algumas dificuldades pessoais. Por isso que você e essa pessoa, se você está com essa pessoa, ou vocês não estão, nesse momento, se dando muito bem, ou, de repente, vocês estão brigados, separados, você está tentando uma reconciliação, mas essa pessoa não se aproxima de você por causa das dificuldades pessoais, né? Que ele ou que ela está enfrentando nesse momento, tá? Então, o mais importante disso tudo é porque essa pessoa está caminhando em sua direção, ou seja, essa pessoa amada, essa pessoa que você tanto deseja, né? E até mesmo se você está solteira ou solteiro, essa pessoa está caminhando em sua direção, essa pessoa está indo até você. Então, isso já é uma notícia muito positiva, né? Olha, se você espera uma mensagem chegando dessa pessoa, uma reconciliação com essa pessoa amada, com certeza, essa pessoa chegará até você, essa mensagem chegará até você. Então, olha, não desanime porque vai dar tudo certo. Uma outra coisa, para você que escolheu a tiragem de número 1 e, de repente, quer saber sobre a sua vida financeira, ou até mesmo a sua vida pessoal, tudo está no caminho para se resolver. Então, não precisa se preocupar, porque tudo se resolverá. Você pode ter certeza disso, tá certo? Vamos lá, então, para quem escolheu a tiragem de número 2. E, olha, a tiragem de número 2 aqui está me dizendo que você terá muita segurança na sua vida amorosa, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Então, segurança em todos os sentidos para você. Você é uma pessoa que, nesse momento, preza muito pela segurança. Você está prezando muito pelos resultados positivos na sua vida. É como se você quisesse colher os frutos que você plantou e esses frutos vão chegar, né? Então, aqui está dizendo que chega notícias para você na sua casa e, olha, o que você tem que fazer em todos os sentidos da sua vida, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida sentimental, é deixar as inseguranças de lado. Você está com um sentimento de emoção um pouco instável, né? Então, é como se você tivesse ali algumas instabilidades de humor. Às vezes você está feliz, às vezes está triste, né? Então, a tua casa também, e onde você busca essa segurança, está passando por uma instabilidade emocional, né? O que você faz para mudar essa instabilidade emocional? Olha, tome um banho de folha de manjericão. Pode ser o manjericão verde, pode ser o manjericão, como que eu vou te dizer, aquele mais desidratado, né? Que você compra no supermercado, que você compra em casa de produtos religiosos, tome um banho de manjericão. Você pega ali duas, três folhinhas, coloca em dois litros de água, deixa ferver, depois você deixa descansar por duas horas, retire ali as folhinhas, devolve para a natureza, e esse banho de manjericão você toma de cabeça para o resto do corpo, depois do seu banho de higiene normal, tá? Muitas pessoas até me perguntam, Kélida, eu posso amornar o banho quando eu vou tomar? Pode, não tem importância nenhuma, tá certo? Então é isso, faz esse banho de manjericão. Aí você escolheu a tiragem de número um, tiragem de número dois, me pergunta, Kélida, posso fazer esse banho também? Claro que pode, pode fazer sim, não tem importância nenhuma, tá? Então, para você ter essa instabilidade melhor na sua vida, faça esse banho de manjericão, tá? Vamos mais então, porque Dona Rosa Vermelha agora fala de compromisso, fala de união, de parceria, né? Então aqui está dizendo que a sua vida sentimental estará em alta, pode confiar na sua vida sentimental, porque ela vem te trazendo a quebra das dificuldades da sua vida sentimental, e vem dizendo, olha, vai chegar relacionamento para você, se você está solteira, se você está solteiro, isso vai acontecer, você pode ficar tranquilo, você não vai ficar sozinha, não vai ficar sozinho, vai acontecer um lindo e maravilhoso relacionamento na sua vida. Então fica tranquilo, fica tranquila que vai dar tudo certo, tá bom? Então, olha, parcerias também chegam para você nesses próximos dias aí, de acordo com a nossa querida e amada Cigana Rosa Vermelha. Vamos lá então para a nossa tiragem de número três, o que será que Rosa Vermelha vem dizendo para você? E olha, ela vem dizendo o seguinte, está na hora de fazer escolhas, tanto na sua vida pessoal, financeira e também na sua vida sentimental, né? Ela vem dizendo que os seus caminhos estão abertos, e para que você aproveite o máximo do seu caminho aberto, é preciso que você faça uma escolha, né? Uma decisão. Então, é hora de você colocar realmente ali, aquilo que você quer de verdade para a sua vida, para você definir qual caminho você quer seguir, né? Então, Rosa Vermelha vem dizendo, seus caminhos estão abertos, possivelmente você terá que fazer uma escolha, isso é uma coisa que você não tem como correr, essa escolha tem que acontecer, tá certo? Para quê? Para você seguir adiante. Você, olha, está com a paixão à flor da pele, então, por isso que as escolhas também se fazem necessárias. Muita paixão no seu caminho, trazida por Rosa Vermelha. Então, você vai sentir a paixão em alta, a vontade de amar em alta, né? Com certeza, uma pessoa tem muitos desejos por você, tem paixão por você, essa pessoa também pode se revelar nesses próximos dias, tá? Só tome bastante cuidado com tentativas de puxadas de tapete no seu ambiente de trabalho e também na sua família. Sabe pessoas mais próximas de você? Então, Rosa Vermelha vem falando para você tomar bastante cuidado, porque você pode ter algum problema relacionado a isso, você pode ter problemas aí com questões ligadas a famílias, amigos e também no seu ambiente de trabalho, né? Alguém que não está sendo tão verdadeiro ou tão verdadeira com você, tá certo? Então, abre o olho, não é verdade? Olha, vou passar agora uma dica de banho da nossa amada e querida Rosa Vermelha para você. Pega o papel e caneta e vamos anotar. Você quer ter felicidade, ânimo, amor, você quer ter caminhos abertos, então, você vai fazer esse banho de Rosa Vermelha que eu vou te ensinar. Você vai pegar um anis estrelado, você vai pegar um pauzinho de canela e você vai pegar pétalas de rosa amarela. Se você não tiver a pétala de rosa amarela, você pode substituir pela margarida, tá? Então, se você não tiver uma rosa amarela, substitua pela margarida. Você pode fazer esse banho em qualquer dia da semana quando você precisar se sentir melhor, com mais ânimo, com mais alegria, não é? Então, você vai pegar esses itens que eu te falei, vai ferver tudo em 2 litros de água. Quando a água levantar fervura, o que você vai fazer? Desligar o fogo, tampe a panela e deixa descansar, tá? Depois que ele ficou descansando, você vai pegar ali o restante, né, do que sobrou da canela, da rosa, da margarida ou até mesmo do anis e vai fazer o quê? Vai colocar num guardanapo, deixar separadinho, tá? Esse banho que você preparou, você pode amornar, não tem importância nenhuma, ou pode misturar também com a água do chuveiro, um pouquinho, pra ficar mais quentinho pra você. Depois do seu banho de higiene normal, você vai despejar esse banho do pescoço para baixo, tá? Vai secar, dando pequenas e suaves batidinhas ali com a toalha, né? Sempre imaginando a alegria e o amor chegando até você, tá certo? O que você tirou, né, ali as ervas que você utilizou nesse banho, o que você vai fazer com elas? No guardanapo, você pode colocar em um vaso de planta, você pode despachar na natureza, né, embaixo de uma árvore, sempre voltando esse elemento para a terra, agradecendo a terra por ter te fornecido esses elementos para você nutrir as suas energias, tá certo? Então, faça esse banho e me conta como que você se sentiu. Aí você me pergunta, pode ser feito em qualquer dia da semana? Pode, em qualquer horário também? Pode, não tem importância nenhuma. Pode ser feito por homem, por mulheres, pode ser feito por homossexuais, para te trazer alegria, felicidade e muito amor no seu caminho, tá certo? Gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Gratidão pela sua vida e até o nosso próximo vídeo. Lembrando, se você quer uma orientação espiritual, uma consulta feita por mim, é só você encabear uma mensagem, meus contatos estão aqui na tela e na descrição do vídeo. Eu fico te esperando. Até mais. Tchau, tchau. Olá, eu sou Kélida e convido você para assistir o meu programa Sete Sentidos, todos os sábados, às 10 horas, aqui na Rede Brasil. Tudo sobre espiritualidade. Eu te espero. Tchau, tchau.